Na tarde da quinta-feira, 8 de agosto, ocorreu nas dependências da Câmara Municipal de Cubatão uma reunião do CRIA São Paulo. O encontro teve como principal objetivo explicar sobre o que é o programa, o que é a economia criativa e esclarecer dúvidas. O CRIA é uma chamada para os municípios dentro de um programa mais amplo, chamado Juntos pela Cultura, onde hoje selecionamos 10 municípios, dentre os quais Cubatão, e a ideia do CRIA é realizar uma mentoria local para a criação de um programa de desenvolvimento do município, onde tenha a cultura e a criatividade como a dimensão central dos processos de desenvolvimento local. Então o CRIA vai criar um plano de desenvolvimento e esse plano de desenvolvimento vai indicar a possibilidade do município encaminhar uma candidatura para a Unesco para fazer parte da rede internacional de cidades criativas da Unesco. Na ocasião, os presentes puderam compreender melhor sobre a importância da economia criativa para o município, que está entre os 10 selecionados para participar do programa. Ela é fundamental, porque é a partir dessa mentoria que a gente está recebendo do programa CRIA SP que a cidade vai desenvolver um plano estratégico de desenvolvimento em economia criativa que vai ser capaz de reunir diversos setores da sociedade, da administração pública, das indústrias, do comércio, da sociedade civil organizada, para pensar a economia criativa da cidade. Então é uma oportunidade, foram 10 municípios contemplados e Cubatão está lá, nesse primeiro movimento do programa Juntos pela Cultura CRIA SP. Então para a gente é uma honra poder participar desse projeto, porque de fato ele conecta a gente com esse pensamento da economia criativa, de apostar na inovação e na criatividade, para que a gente gere emprego e renda para a população da cidade. Juntos pela Cultura CRIA SP